E aí pessoal, vamos falar um pouco sobre o Power BI? Recentemente foi lançado um novo recurso, um recurso que permite a criação de cenários para as nossas análises, que faz com que a gente possa ir além do que as bases de dados nos apresentam. Deixa a visão muito mais dinâmica e interativa, faz com que a discussão possa ser em cima de projeções que não aconteceram, mas que poderiam acontecer. Então é um recurso bastante interessante, é uma hipótese, está aqui no conjunto de ações chamada hipótese. E o recurso se chama novo parâmetro, dentro da guia modelação. Para o nosso exemplo, eu trouxe aqui a tabela de fato Effect Internet Sales, as dimensões de produto, categoria e subcategoria e a dimensão de data. São as tabelas do banco de dados de exemplo da Microsoft e o banco Adventure Works. Não vamos fazer nenhuma manipulação nessa tabela, porque o foco é fazer a demonstração em cima desse recurso de hipótese, na criação de um novo parâmetro. Bom, para começar, vamos fazer um gráfico de linhas utilizando o mês e as vendas. Seios amalto. Então temos a variação de vendas, mês e venda. As variações das vendas. Mas, em cima dessa variação de vendas, poderíamos fazer o seguinte, projetar o custo, ou seja, falar quanto que custou para fazer o custo dos produtos envolvidos nessas vendas. E projetar uma taxa de retorno, um retorno sobre investimento em cima desse custo, para ver se realmente, dependendo do cenário que você colocar, valeu a pena, as vendas deram o retorno esperado. Então, poderia ser um uso específico de criação de cenários. Então vamos lá. Vamos criar um novo parâmetro. Aqui, retorno. Retorno sobre investimento. Vou colocar um decimal, que varia de 0 a 1, para dar 100%, e incrementa de 10 em 10%. Muito bem. Então, foi criado aqui um parâmetro, um filtro que a gente pode manipular e utilizar nas nossas fórmulas. Então, veja que ele vai aumentando de 10 em 10% até chegar a 1%. Então, isso vai impactar na nossa projeção de custos, para ser comparado com realmente o que foi vendido. Vamos criar uma nova medida. Essa medida, ela vai levar em consideração o custo do produto. Aqui, retorno sobre investimento. Então, eu vou investir no custo do produto e gostaria de obter um retorno do investimento. De tantos por cento que vai se basear no parâmetro que a gente vai estar manipulando. Então, qual o nome desse parâmetro? É retorno. Muito bem. Então, temos aqui a nossa métrica de retorno do investimento. Ok. Então, a gente vai aumentando o nosso parâmetro e criando os novos cenários. Por exemplo, 50% de retorno, a gente se aproxima ao que foi realizado. A gente vê que, por exemplo, quando chega a 70% de retorno, sobre os custos, nós começamos a igualar e com 80% de retorno superamos. Então, isso é uma utilidade interessante para o nosso contexto de cenários e uso do recurso de hipóteses. Bom, a gente pode utilizar também, para fazer esse tipo de análise, um novo recurso lançado recentemente, junto com as hipóteses, que é o recurso de KPI, KPI. Ele é muito interessante quando se tem cenários e quando se tem comparativos com o realizado. Um projetado versus realizado. Vamos pegar aqui como exemplo. Posicionar o nosso KPI aqui. Bom, o primeiro campo do nosso KPI é o indicador, ou seja, são os valores realizados, valores reais. Vamos colocar Sales Amount, como o nosso indicador. O eixo de tendência, o eixo de tendência normalmente são usados datas, fazer comparativos se está melhorando ou não. Então, se usa data nesse eixo aqui. Então, vamos colocar aqui a data. Mont-Number of Year. Opa! Desciona. Ok, veja que o KPI, ele monta, ele coloca um número no centro do elemento gráfico, coloca uma sombra atrás que reflete basicamente a mesma curva das nossas vendas aqui. Então, ao longo do tempo, foram vendidos no total 1.6 com essa variação. Mas o KPI normalmente é algo que mostra o desempenho, a variação do desempenho, se está positivo, se está negativo. Então, a gente precisa colocar o objetivo-alvo. O objetivo-alvo pode ser a mesma métrica que a gente está colocando como cenário. Você percebe que o nosso objetivo-alvo aqui é superar as vendas, que a projeção chegue num percentual que supere as vendas, isso ajuda a determinação de preço, por exemplo. Então, podemos usar essa métrica que foi criada utilizando um cenário retorno de investimento como um objetivo-alvo. veja só o que acontece. Esse elemento gráfico é interessante, por quê? Porque ele projeta para você, vamos ampliar aqui para a gente ver. Ele projeta para você um percentual que você superou o objetivo. Então, o objetivo era 1.6.9, e o realizado foi 1.6.0. Então, está abaixo, por isso a exclamação, por isso a cor vermelha. Então, se você for manipulando o seu gráfico, suas metas, você vê que, por exemplo, as vendas superaram, quando eu coloco um retorno esperado de 70%, as vendas superaram o seu retorno esperado, em 0,12, por exemplo. Se eu diminuo aqui para 50%, olha, superou em 13%. Então, esse é um recurso interessante, é um recurso de KPI. E utilizado juntamente com o recurso de cenários, ele fica bem interessante. Para finalizar essa visão, para ficar interessante também, é um recurso chamado Word Cloud. Ele é um Custom Visual. Custom Visual é um componente gráfico que você pode baixar da comunidade, criado pela comunidade. não necessariamente vem com o Power BI, mas ele serve para dar uma extensibilidade. E esse recurso especificamente, ele transforma as palavras de uma dimensão em uma nuvem de palavras, em uma nuvem de tags. Então, se a gente está falando de vendas de produtos, poderíamos colocar uma nuvem de tags para identificar os produtos mais vendidos. Olha que interessante. Vamos ter a criação de um cenário e os produtos mais vendidos dentro desse cenário. E a gente vai conhecendo um novo elemento gráfico também à medida que a gente vai fazendo esses exemplos. Bom, coloquei o Word Cloud. Depois de fazer o download no site do Power BI, importar ele aqui dentro do projeto, esse Word Cloud. O que nós temos aqui? Ele é bem simples. Você simplesmente coloca o produto. Vamos colocar aqui a dimensão produto. Vamos botar a subcategoria que tem menos. Acho que essa daqui, que é o nome da subcategoria. Opa, categoria não. Aqui embaixo. Vamos colocar a subcategoria. E vamos colocar uma métrica que identifica o tamanho das palavras para facilitar a gente a entender quais são os produtos mais vendidos. Então, quanto maior a venda, por exemplo, maior a palavra. Ok? Então, a maior venda está envolvida com bikes, mountain bike. No caso, existe uma configuração bem importante que deve ser feita quando usa esse componente. Que é o Word Breaking. Ele quebra as palavras. Então, se você tem mountain bike, ele vai se tratar como dois elementos diferentes. Talvez seja interessante desativar esses elementos. Muito bem. Aqui ele considera como um elemento só, por exemplo, mountain bike. Ok. Então, a gente está próximo de finalizar o nosso painel com o uso do recurso de novo parâmetro. Ele vai influenciando as nossas metas, as nossas vendas e ajudando a projetar um cenário com base nos dados realizados. Então, a ideia era basicamente essa. Era passar para vocês esse novo recurso, discutir quais são os cenários de utilização. Quem gostou e gostaria de compartilhar um cenário onde utilizou esse recurso com a gente, para a gente dividir essas experiências e aprender junto, ficaria bem satisfeito de ouvir a opinião de vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!